A X, MDMA, LSD, Éxtase, Cannabis e ainda cocaína, mas também carros, telemóveis e mais de 500 euros, foi apreendido um pouco de tudo durante uma operação noturna da GNR de Vila Real. A operação decorreu com efetivos dos núcleos de investigação criminal do comando de Vila Real com o reforço do Porto e de Bragança e decorreu 100 incidentes na madrugada e apreenderam-se 6 kg de vários tipos de substâncias estupefacientes, assim como 3 viaturas, vários telemóveis e uma soma considerável de dinheiro e mais objetos que queremos que estão envolvidos neste tipo de crime. Ao todo, 7 indivíduos acabaram detidos e assim terá terminado uma das principais redes de tráfico de droga ligada à vida académica da cidade de Vila Realense. Estava a decorrer desde o início do ano uma investigação ao crime de tráfico de estupefacientes em que se investigava uma rede que alegadamente distribuía estupefacientes em festas e no meio estudantil de Vila Real. Desencadeou-se uma operação esta madrugada que visava o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão na área de Vila Real e do Porto. Os 7 indivíduos desta rede de tráfico de droga residiam em Vila Real e Condomar e serão presentes no Tribunal Vila Realense. Será que é a fugida? Será que não é?